Leve Como leve pluma, muito leve, leve posa Muito leve, leve posa Nasce, simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Suave coisa nenhuma Sombra Sombra Silêncio ou espuma Nuvem azul Que arrevesse Simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Que a minha amadurece Leve Como leve pluma, muito leve, leve posa Muito leve, leve posa Música 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 Música